E aqui é isso galera, parei a motinha aqui Pera lá, pera lá, momento, revelação Os detalhes do lugar, até o negócio de colocar o cigarro Poderia ser a gente, mas gosta da consciência, não colabora Custa R$ 8,50, mas fiquem atentos que esse aqui é bem menor Começando o nosso segundo dia de abertura Já preparado, já que nunca passei Gente, foi a melhor coisa que a gente fez nessa viagem Foi ser alugado a motinha Se você não viu esse rolê, no vídeo a gente visitou Amalfi Maiori, Minori e Ravelo Cidadezinhas lindas que a gente sim Se apaixonou E hoje a gente vai fazer mais aqui da Costa Mostano Então fica aí E tem muita coisa linda por vir Música Música Nem desliguei a motinha Mas paramos aqui ó, só pra mostrar pra vocês um drama Cenário É, que é essa vista dessa Costa Malfitana A gente tá aqui perto de Positano E olha isso, em cima da motinha ó, pra vocês Se liga É de tirar o fôlego, não? Fala aí Já mereceu o like nesse vídeo E bora continuar que tamo chegando em Positano E se você não é inscrito nesse canal Você toma vergonha nessa cara Se inscreve Manda pra família toda se inscrever também Bora agora que tem muito estrada pela frente Vamos em Positano A famosa E olha gente Realmente é tudo o que falam Olha essa vista Realmente é lindo Agora tenho que apontar Que o espacinho Pra quem não quer pagar Por essas cadeiras com guarda-sol Que são caríssimas É bem pequeno E também pra estacionar aqui A gente achou bem mais difícil Então de fato Ou cheguem cedo Ou se hospedem aqui Que custam preço, né? Então o ideal é que chegue bem cedinho Pra conseguir estacionamento Que é bem cheio E bem mais caro Como a Tami já falou, né? Com relação ao estacionamento Realmente é bem, bem, bem ruim aqui Que é o primeiro lugar Que eu vi que carro é impossível A não ser que você pague Então tem bastante opção aqui De estacionamento privado Os valores não sei A motinha eu consegui parar Um pouco mais acima Saindo, depositando ali Bem na beira da estrada Onde tem várias motinhas Mas carro é impossível Aí vai ter que pagar O estacionamento privado aqui Não vai ter como escapar não Assim, às vezes tem coisas Que ganham fama E você fala Não vale a fama Mas esse depositando Gente, eu vim pra cá Eu vou ter que confessar Eu vim assim Ah, pera lá, pera lá O momento Revelação Eu tava meio desanimada Assim Nada desanimada, né? Porque você tá indo pra Itália e tal Mas eu tava meio assim Com o pé atrás Pé atrás é a palavra Porque assim Ah, é muito famoso Cheio de pega turista e tal Mas assim, realmente É diferenciado Tem o que a mais É muito bonito Muito bonito O que que te remete Que você falou ontem pra mim Voltando na motinha A noite Caliente Eu achei que aqui tem um Sexapil Aqui é sensual Eu não sei Tem um chá E ela tentou me dar essa conversão Tem a noite Na motinha Nas estradas Você toca os dois e quatro Naquela motinha E olha isso Esse depositando é fantástico Não, e olha esse café Olha esse café Não, olha o café Dentro de um palácio E aí Breakfast Bife Ah Aqui tem que ter E tem isso aqui E tem gente que fala Que dinheiro não traz felicidade Ô papinho furado Vamos ver aqui Eu tô amando as lojinhas As lojinhas é uma coisa Meio Borrochique É Mas chique É rico sem ser extravagante É realmente É diferenciado E agora a gente tá indo No caminho da praia Tô filmando aqui Pra vocês Que ainda não veio aqui Sentiu um pouco o drama Porque aqui Aí você entra aqui E tem um negócio De obra de arte Ó Uma pessoa ali Numa cabeça de leão E é isso E a coisa vai pegando É que eu não vou filmar não Senão nós vamos ficar bravos E é isso Olha que maravilhoso Agora a gente acabou De chegar na parte da praia De Positano E ó Tamo andando aqui No calçadão Bem bonito também Vários restaurantes Com a cara bem Lamurosa E aqui parece que tá rolando Um palco Deve que tá rolando Alguns shows Ali sai um O barco Provavelmente Deve ser pra dar um rolê Aqui em volta Ou até mesmo ir pra Capri Eu acho Tem vários passeios Ali tem barra aqui É Tem vários passeios de barco E é isso A galera tá se arrumando O único defeito Que a gente acha Aqui da Itália No geral É que 90% das praias É concessão Tá aqui ó A plaquinha Concessão E aí Acaba sendo privado Então fica pouquíssimo espaço De área pública Esse é o maior defeito Que a gente acha Aqui nas praias Da Itália No geral E aqui ó É a parte pública Você dá pra ver Que é bem pequeno O espaço É esse espacinho aqui O pessoal já tá ali E o resto ali ó Tudo Privado né Que aí você tem que pagar A cadeira E o guarda-sol E esse daqui É o único espaço Realmente público Que a galera pode ficar Então é bem pequeno Comparado com o tamanho da praia E o resto aqui Olha o tanto De cadeira e tal E aí dá a vista ali né Maravilhosa A praia aqui A gente vai aproveitar um pouco E essa vista Então é isso Muito linda Apesar desse Problema aqui De privatizar A praia Ó E por aqui já lotou E a gente foi pesquisar O preço lá Das cadeiras Custa 40 euros Por pessoa Se quiser ficar Na linha de frente Na linha de frente Pro mar E atrás Um preço amigável De 30 Um descontão De 35 euros Então só aí Pra deixar claro Se tiver num casal Vai sair 80 euros Pra ficar na linha de frente Ou 70 euros Pra ficar Na linha de trás Só pra deitar Só pra deitar E sorrir E sorrir E ó Se liga aqui ó Na praia pública Que tava vazia Ó como lotou Cada espaço aqui É uma concorrência Ó A gente tá aqui E lotado Né Isso aí Mas vale a pena Vale a pena Chega mais cedo Se der Se não der Vem também E curte aí A praia Porque ó Quem tá ali Famosa vista Estamos dando uma passeada Aqui agora na cidade De Positano E a gente reparou Que aqui na Costa Malfitana Tem muita cerâmica Parece que são bem Especialistas no assunto E ó Que legal Esse carrinho aqui Pra colocar a bebida Tem alguma coisa Olha essa mesa Gente Que coisa maravilhosa Alemão Siciliano Se você colocar na sua casa Que você tem De frente pro mar Linda não? É E aqui ó Banco Banco Muito lindo E aqui Ó Essa outra mesa Com as cadeiras Fantástico E já tá ali ó Na porta de foto E aqui parece ser a fábrica E ó Cerâmicas aqui tudo Ó Fantástico Será que é pintado à mão? Deve ser né E olha Mesinha dessa Pra botecar com os amigos Bom hein Os detalhes né Do lugar Até o negócio De colocar o cigarro É de cerâmica Pintado à mão É muito capricho né Gente é muito Tudo que vocês veem No Instagram É Tem um perrengue? Tem Que aí não mostram no Instagram né Às vezes mostram Mas Como é que a gente tá falando Que tem lugar que às vezes No Instagram é lindo E você chega lá Não é tudo isso Aqui é É realmente É muito bonito É muito coloridinho É muito Muitos detalhes Muito bonito Mas tem a parte do perrengue também É mas esse perrengue eu gosto Eu não gosto dos outros de ver Esse perrengue eu passo Sem reclamar E ó De volta naquela parte aqui Na vila Flavio Gioia Aqui vamos nós Dar mais uma explorada Pela cidade de Positano Bonito Aqui é a igreja Vamos desfilari Pra mostrar pra vocês A famosa igreja E ó Aqui é a famosa Igreja de Positano Também dá uma vista pro mar Vamos entrar ali Tá cheio de turista Vamos entrar pra ver Como é que é Por dentro Se pode entrar Se paga ticket Ou se é Na faixa A Tami já tá aqui dentro É dá pra entrar sim Sem pagar nada É isso A igreja aqui bem bonita Pra falar mais baixinho Muito bonita também E ó Aqui em Positano Também tem o limãozinho O sorvete no limão Custa R$8,50 Mas fiquem atentos Que esse aqui é bem menor Então acaba tendo a diferença disso De tamanho E o preço mantém Ó A gente tá aqui na boca do gol Da cidade De Positano E tem esse estacionamento privado Aqui atrás Vou mostrar aqui pra vocês Que já é a ruazinha Acabei de perguntar pra mulher lá E sai R$8,00 a hora A bagatela De R$8,00 a hora O carro pequeno Ou R$10,00 se for um carro maior A hora também E aparentemente não tem o dia todo Então é por hora mesmo E o pessoal tá aqui E ali na frente Já vemos um guardinha Dando multa Então Não é brincadeira Ele já tá dando multa aqui Conversando com a galera E é isso, né? É o preço É o preço E o Positano aqui realmente É mais caro Vou mostrar aqui pra vocês Onde que eu parei a motinha Aqui é o final já da rua De Positano Vai encerrar aqui já na Na parte principal Na estrada E aí eu parei bem na lateral aqui Chegando lá eu mostro pra vocês Então fica essa dica É o único lugar que a gente viu Que daria pra parar sem pagar E aqui é isso, galera Parei a motinha aqui E agora eu vou retirar ela, né? Dá pra ver que aqui Cada milímetro É extremamente concorrível Lá vai tentando Tirar A motinha Fui, eu vou te ver E aí Música A gente estava programando para vir aqui na Marina de Praia, que fica perto de Praiana. Dá para ver ali embaixo, entre essas duas rochas, mas só tem um espacinho bem pequenininho ali para público, o resto é tudo privado, então a gente teria que deixar a motinha aqui em cima, ou então pagar o estacionamento privado aqui embaixo, e aí a gente vai gastar tempo em uma outra praia que a gente acha que é mais bonita, então vale mais gastar o sol lá, mas fica a indicação também, essa praia não é feia não, é bem bonitona aqui do lado dessas duas rochas, só não tem muito espaço público, certo? Partiu a estrada? Acabamos de chegar no Furor e Fiordo, a motinha está parada ali e agora a gente vai descer essa escadaria aqui para ver o que nos aguarda, e já deu para ver aqui de cima da ponte, que parece ser bem bonito, vamos lá. O mais legal daqui de tudo, a gente acabou de chegar aqui e sentar na praia, é que tem muita coisa diferente, tipo assim, olha só essa praia, com esse arco ali, que é a ponte, e a água ali clarinha, clarinha, daquela subida no drone para ver como é que fica, né? E aí? Muito bonito, muito bonitinho. Muito bonito mesmo, então ó, 100% galera, muito, muito diferenciado. Bom, paradinha agora aqui para essa vista aqui, né, fantástica, olha que charme. essa barraquinha de fruta no meio da estrada, limãozão, a cadeirinha de cerâmica, muito lindo. E está rolando ali um sucão, eu acho que é de limão siciliano, que a cara está boa também. Muito legal aqui, muito bonito. Aqui ó, cerâmica, é os detalhes, né, ceramicazinha aqui e a vista. E olha ali, lindo, também o mato. É, ali embaixo. Clarinha, clarinha. Muito bonito. Teria ser a gente, mas voz da consciência não colabora? Eu ou o meu empregador? Gente, olha que chique, lindíssimo, imagina o preço. Estamos tentando chegar naquela praia ali, mas não sabemos por onde entra. Descobrimos a entrada da praia, a praia chama Praia de Arienzo e ela é bem na beira da estrada mesmo. Na estradinha aqui, referência a esse portão. E aí agora é uma escadaria lá pra baixo, pra gente poder acessar a praia. Depois de alguma escadaria aí, escadaria bem chata, é. Íngreme. Agora aqui ó, rola uma praia privada, né, como sempre. Esse aqui parece que é mais chiquezinho, rolando uma musiquinha. E aqui é a parte pública, né? Parte go to. Aqui ó, o paredão. É isso aí, vamos dar uma curtida agora nessa praia aí fantástica. Olha, muito bonito aqui. Olha que lugar maravilhoso. Acabamos de entrar aqui ó. Água clarinha também. Porém, o que eu tava comentando é que ela é bem gelada, gente. Bem friazinha. Não é gelada gelada, mas ela é fria. E o legal é que aqui ó, logo aqui já é posição. Aqui tem outra escada também, que dá pros hotéis mais chiques e tal. Muito bonito aqui. E também a gente viu que tem um barquinho que vem por aqui, que sai lá de Positano e já para aqui. Então se você quiser também, em vez de percorrer de carro ou descer a escadaria e pegar o barquinho, é uma opção também. Aí ó, nota 10. Subimos aqui as escadas, acabamos de encarar. E agora botei minha roupa casual, social. Minha melhor. Minha melhor roupa, ou seja, a mesma. Só troquei que tá limpa. E a Tami ó, tá dando um trato no visual. Botou um vestidinho, passando uma make, que agora à noite voz e consciência convidou para um jantar romântico. Romântico, gente. Estou cheia de sal. O cabelo, sem comentários. É a realidade do blogueiro. Por debaixo, biquíno molhado, de chinelo que eu esqueci minha rasteira. E aí vamos nós ó, estamos aqui nos arrumando com essa, esse é o quintal de casa. Já estamos prontos para o nosso jantar. Ainda rolou uma sessão de fotos ali. Estamos chique no Earth. Sim, sim. Agora ó, partiu. A gente chamou Toquinha para fazer um... Uma barbeiragem aqui ó. Passam isso em casa. Vamos! Música Música Chegamos no Você e no T. Você? Sim. Não sei se é quem quer entrar, não. Vamos ver. Os dois e um. Com a roupa de gala. Com a única roupa de gala. Com a única roupa de gala. Nossa. A maior coisa simpática da recepção. Vamos vê-la. Quero ver a vista. Olha a vista. Que lindo. O restaurante é muito bonito. É. Vamos ver a comida, né? Mas o restaurante é espetacular. Olha, ali tem um... Uma piscina... Como é que chama a piscina? Jacuzzi. Jacuzzi. Ali fica a igreja. A pontinha da igreja ó. Deixa eu arredar pra cá. Olha ali. O ponto da igreja é bem bonito. Muito bonito aqui. Acabou de chegar a cervejinha. Pediu uma perone por 5 euros. A Thami pediu uma taça de vinho rosé. E veio também um... Um negocinho pra gente comer. Ó. Já acendeu aqui a lamparina. E essa é aqui. A nossa vista. Lamparina. Lamparina. Aqui é um azeitoninho. Um crispezinho. O taça de vinho 10 euros. Pouquinho caro. Mas ó. Vale, hein? Vale a vista, né Thami? Muito bonito. Muito lindo. Ó. Já escureceu. Mas chegou o nosso pratão. Meu é nhoque com camarão. Tá bonito. E bem cheiroso, por sinal. Dá nem pra ver a vista mais aqui. Tudo escuro ali. E o da Thami... É... Carneiro. Carneiro, né? Com as batatinhas. Tá cheiroso também, né? Tá bem cheiroso. Cada um saiu 25 euros aí. A médio. Chega no final da conta. Depois a gente conversa. E tem um pãozinho aqui também. Já no esquema. Agora bora comer. Pra encerrar. Pedi aqui um limoncello. Que geralmente... Esse aqui é um... Na verdade é um... Como se fosse um licor, né? De limão siciliano. Que é bem famoso. Geralmente você toma ele. Na pós-refeição. E uma outra bebida também. Que é muito famosa. Que na Itália se chama amaretto. Agora vamos experimentar. E... E é isso. Ó. A Thami tá aqui. Só de boas. Depois de comer bem. Então é isso galera. Cheers. Essa aqui foi a Dolorida. Saiu 80 euros. O jantar inteiro. O limoncello 5 euros. Cada prato 25. E... Aperoni 5 cada. Eu pedi duas. E... O vinho da Thami. 10 euros. E água 5 euros. 80 euros. É, bebida é caro. Mas com essa vista aqui. E ainda veio dois. É, veio dois... É... Como é que é o nome disso? Cartão. Cartão postal, é. Veio dois cartão postais aí de recordação. Muito bonito. Então é isso galera. Valeu. Acho que valeu sim. É uma região cara. Mas... Estava bom. E a vista também foi de tirar o fôlego. Pessoal, depois dessa jantada muito boa, né? E ainda tem mais 40 minutos de motoca até a nossa acomodação. Então é isso. Só falar pra vocês que tá encerrando o nosso segundo dia. Aqui na Costa Malfitra. Mas calma que ainda vem mais que a famosa Ilha de Capri virá no próximo vídeo. Então se você não é inscrito, se inscreve aí no canal pra acompanhar tudo. Que ó... Vale a pena. É muito lindo, né? Muito lindo. E estamos falando todos os preços, todas as dicas pra você pagar um pouco mais barato aqui na Costa Malfitra. E não passar aquele perrengue. Então até o próximo vídeo. Fui!